Com o seu jeito moleque e sexy de cantar, as irreverentes meninas se transformaram rapidamente no maior fenômeno musical da atualidade. Seu ritmo frenético e alegre contagiou a todos. Consideradas os Beatles de science, assim são as Spice Girls. Ai, tô maluco! Ai, tô maluco! E foi da Cidade Luz, com seus viadutos, monumentos, praças e prédios antigos, que as garotas que brilham no mundo todo falaram com o Gugu em uma entrevista. Exclusiva! Muito bem! Alô, Spice Girls! Eu queria que vocês se apresentassem ao nosso público em todo o Brasil. Olá, Dudu! Olá, Brasil! Eu sou a Spice Girls! Eu sou a Victoria. E eu sou a Mel B. E eu sou a Emma. E eu sou o Jerry. E eu sou a Melanie C. Olá! Espero que vocês estejam bem aí no Brasil. Agora, qual de vocês, a gente quer saber, qual de vocês, Spice Girls, é a mais vaidosa? Quem é a mais vaidosa? Eu acho eu a Vick ou a Jerry. Cadê o espelho? Provavelmente a Jerry. Agora, Jerry e Melanie, qual a parte do corpo, se vocês mais curtem? Conta pra gente. O meu dedo mendinho. Meu bumbum. Meu bumbum é de aço. É, talvez o meu bumbum. Agora, qual de vocês é a mais brincalhona? Eu já vi que elas têm um senso de humor. Qual é a mais brincalhona? Brincalhonas? Amorzinha, acho que todas somos brincalhonas. Nós somos muito travessas, em maneiras diferentes. Gostamos de aprontar e fazer cara de santa. Agora, qual foi a última, então? A última que vocês aprontaram de verdade? Sem comentários. Eu sempre brinco com as pessoas, mas elas não me entendem. Eu não vou te contar a última. Você está sempre aprontando e pedindo que só está brincando. Agora, então, qual de vocês é a mais nervosa? Alison, eu acho que sou bem nervosa. Eu acho que é ou a Vitória ou a Melanie C. Às vezes eu fico bem irritada. Agora, Vitória, o que te deixa mais irritada? Conta pra gente, então. O que mais me irrita é desorganização. Não saber o que se está fazendo e quando o meu cabelo fica escorrido. Porque o meu cabelo não é igual ao da minha noite. É, pois é. Agora, quem é que namora mais? Conta pra gente. Jerry. 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 Melanie também namora bastante. É a segunda do filme. Respondendo a sua pergunta. E quantos namorados vocês já tiveram? Ah, não. Nós não vamos te contar. Bom, de acordo com os jornais, 14. Mas não se deve acreditar em tudo que se lê. Caramba, 14. E quem gasta? Quem é esse mais gastronomo? Bom aperto de vocês. A Melanie B. Eu diria que a Melanie C também gasta bastante. A Mel B gasta muito. Muito dinheiro. Mas com o que você gasta a Melanie B? Gasta com roupa, com o que quer. O que eu gasto de dinheiro? Roupas, hotéis, shoppings, gasto com pessoas, comigo mesmo, com medo de fora. Vocês estão me divertindo muito, cara. É isso aí. É. Aí hoje a entrevista com as Spice Girls. Entrevista exclusiva do nosso domingo. Foi em uma excursão na Inglaterra. Estávamos no supermercado e de repente batemos os sapinhos. Brincadeira. Estamos juntas há quatro anos. Mas já nos conhecíamos antes. Desde pequenas ou de diferentes festas. Houve um teste quando um produtor estava tentando montar a banda. Você não vai contar essa história, vai? Vou sim. O produtor estava tentando juntar o grupo, mas não estava dando certo. Emma ainda não estava conosco. Estávamos tentando acertar. Emma era uma delinquente. Então arrumamos outro produtor, chamamos a Emma. Nessa história. Bom, agora conta aqui pra gente. Quem vocês levariam, por exemplo, para uma ilha deserta? Legal. Por onde começamos? Vamos começar pelo meio. Eu acho que levaria minha mãe. Eu acho que levaria minha mãe. Somos muito amigas. Próxima. Eu levaria meu irmão, para podermos jogar futebol todo o tempo. Mas ele é bem melhor do que eu. Mas ele é bem melhor do que eu. Na fantasia, eu levaria Elvis Presley. Porque eu sempre fui apaixonada por ele. Não se pode deixar a família de fora. Então eu levaria meu gato forte. O gato? Ele está mentindo. Não, não estou. Eu levaria meu namorado. Pronto. Fui a única a dizer a verdade. Não. Não, eu gostaria de levar o meu gato. E eu a minha mãe. Eu levarei meu namorado. Mas ele ainda não sabe que é meu namorado. Nossa turnê começa em fevereiro. Então, podem nos esperar. Gugu, queremos ir ao Brasil. Oi, pessoal. Um grande abraço. E obrigado pelo apoio. Mal posso esperar para ver vocês. Pai, fã. Vocês são o máximo. Têm ritmo. E sabem o que querem. Fiquem na boa. E aproveitem bastante. Afrontem. Nos veremos logo. Eles entendem isso, não? Gente, se vê. Homens, cuidado. A Jerry é louca por vocês. É, eu adoro vocês. Eu amo todo mundo. Finalmente. Melanie C. Gostaria de dizer que vocês são bons de futebol, né? E os melhores do mundo. Valeu, Gugu. Valeu, Gugu. Foi legal te conhecer. Você é uma gracinha mesmo. Você é um e-mô. Então, vamos lá. E aí 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 Tchau.